Música Há cerca de 10 dias a TV Belo Jardim mostrou o processo de embarque dos alunos da rede municipal de ensino para o intercâmbio em Portugal. Hoje nós vinhamos conferir a chegada desses alunos. Por esse portão encerra a aventura dos estudantes belo jardinenses que participaram do intercâmbio cultural entre Brasil e Portugal. Somos os herdeiros do futuro e para esse futuro ser feliz, vamos ter que cuidar bem desse país, vamos ter que cuidar bem desse país. E aqui ao meu lado, Sara Raquel Corrêa da Rocha com 12 anos. Como foi a viagem? Superou suas expectativas? Foi uma viagem incrível, eu não imaginava que ia ser tão boa quanto foi. Foi melhor do que eu imaginava que seria e a gente pôde aprender muitas coisas novas. Foi uma viagem muito rica de conhecimento e como disse a nossa professora, a nossa diretora, disseram que a gente ia voltar muito rico, mas não de presentes, mas sim com a cabeça cheia de conhecimento, com a bagagem do conhecimento extremamente cheia e a gente pôde perceber o valor que tem os estudos, né? Porque quão bom isso pode ser para o nosso currículo e foi uma viagem incrível onde a gente pôde conhecer pessoas novas, conhecer lugares lindos e foi uma viagem maravilhosa. E aqui ao meu lado, Joselma Freitas. Joselma, você é de onde? Xucuru. Fala alguma coisa para o pessoal que marcou a viagem. Eu achei que marcou tudo. Tudo que eu vivi lá em Portugal, eu achei maravilhoso. Do início que nós chegou até a vinda, que eu não queria vir, tá? Achei tudo maravilhoso. Conheci tudo o que eu sonhei, né? E o que eu mais gostei foi o Palácio de Queluz, que era o que eu estava em mente, conhecer um dia. E foi tudo maravilhoso. E eu estou aqui com a Elisabeth Cristina, uma das alunas que foi para o intercâmbio em Portugal. Essa sua viagem teve um atrativo a mais. O que foi que aconteceu? Bom, o que aconteceu foi que na hora do embarque, que a Polícia Federal estava olhando os documentos, não tinha exatamente a autorização, que meu pai estava me autorizando aí, apesar de ser analfabético, que ele não tinha assinado, só tinha assinado com o dedo. A Polícia Federal não assediou, porque qualquer um poderia assinar com o dedo. Aí eu não embarquei, aí me ligaram e vieram me buscar. Quando foi na terça-feira, Marici mandou o relatório de tudo, o que era para fazer sobre autorização, tirar xerox de tudo. Aí eu tirei, organizei tudo direitinho, aí meu pai fez uma autorização, assim, responsável por Nancy, que Nancy assinasse por ele. Tipo, no caso que Nancy estava responsável por mim. Aí daí, quando eu cheguei na quarta-feira, que ele olhou, aí ele avaliou direitinho a minha autorização e disse que eu podia embarcar. Aí quando eu cheguei, quando eu estava na Polícia Federal, ele falou assim, que não tinha como eu embarcar na segunda-feira, por conta que tinha dado errado, por conta que meu pai não assinava uma autorização, porque senão ia dar errado lá quando eu viesse. Aí, assim, quando eu cheguei lá, foi um desprezo muito grande, porque eu queria muito embarcar com minhas amigas na hora que elas queriam embarcar, entendeu? Só que não deu. Mas voltei para casa, fiquei tranquila e resolvi o meu documento, tudo certinho. Aí quando foi na quarta-feira, que eu estava tudo certo, eu embarquei. E, assim, várias pessoas me perguntaram, tu ficasse com medo, ficasse com medo? Porque eu falei, não, eu não fiquei com medo, foi tranquilo. O voo foi exatamente como eu esperava. Tinha uma senhora que foi a minha responsabilidade, e ela me entregou na mão do Marici. Daí, quando eu cheguei lá no Portugal, o grupo não estava exatamente no lugar onde eu estava. Eles estavam lanchando. Aí, quando eles chegaram, todo mundo me abraçou, todo mundo me beijou, e todo mundo estava feliz porque eu cheguei. Daí, quando foi à tarde, eles foram para um palácio muito maravilhoso. E rola foto, bastante foto. E, assim, quando eu cheguei lá, foi uma emoção muito grande, porque o que eu mais queria era estar lá. E isso eu fosse, eu acho assim, quando eu paro para pensar, se eu fosse outra, eu tinha desistido, né? Eu não tinha corrido atrás, mas não. Minha vontade era maior de conhecer, porque, assim, foi uma coisa que eu passei pela segunda e terceira, primeira, segunda e terceira etapas. E quando eu passei para Portugal, eu não queria ir, entendeu como é? Mas, assim, foi uma experiência muito maravilhosa. Conheci várias pessoas de outros lugares. E, assim, foi muito maravilhoso. E eu espero que venha mais oportunidade e que eu consiga, né? Consegui tudo novamente. E assim termina a aventura dos alunos da Rede Municipal de Ensino, que participaram do intercâmbio em Portugal. Fique agora com as imagens que marcaram esse momento. Fique agora com as imagens que marcaram esse momento. Fique agora com as imagens que marcaram esse momento.